Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e estamos aqui hoje para reagir ao novo trailer do Resident Evil Village É isso aí, Resident Evil 8, vamos dar uma olhada em primeiro lugar, olha aí Midnight Wind rises on Black Wind, é uma poesia isso aí, não vou ficar traduzindo que vai ser difícil Mas é como se fosse uma poesia que está fazendo, sobre luz, lua, morte e vida e glória para mãe Miranda É isso aí, está bonito o gráfico, a gente já tinha visto que estava bonito o gráfico mesmo Cara, para de reclamar, a gente está quase lá, o cara estava falando Rose, cadê você Rose? Será que é o Titanic? Alô, tem algum sobrevivente aí? Venha para a casa da Luísa, perto dos campos Nesse maio, nesse maio? Maio, você é em maio já, cara? Caraca, meu Deus Olha lá, vamos ver, olha lá, eles estão agindo, ih rapaz Que isso, os bichos, tem um bichinho a rabo de pegando fogo? Ih rapaz Caralho, olha que da hora, vai ter parte de fugir Ah lá, a vampira giganta Que isso? Rapaz, tomando meu sangue, que sacana Ah, vai ter mais gente nesse aí, pelo menos isso já, né? Ih, é, mas vai ter mais gente para morrer, pelo menos Olha, de novo, eu dirigi o carrinho, lá no outro você só atropelou o velho, né? Olha só, parece um Van Helsing, o cara ali do machado, não parece? Machado não, do... como é que é o nome? Martelo? Olha aí Caralho, o cara, é aquele, é o mesmo cara, né? Mas ele cresceu ali, né? Não, deixe-me ir! Lobisomem Tubarão zumbi Meu Deus Olha aí, esse aí é o Chris, né? Caralho, tem eu ali, vocês... Ah, é, pobre Ethan Ah, da hora, hein? Da hora, hein? É empolgante, é empolgante Acho que a estrela é um pouco mais sobre isso Que isso? Que isso, é o Splinter Cell Uma vez dois É o Chris aí, ixi, rapaz Chris putaço Então o Chris vai estar... É, o Chris vai ser uma parte importante do jogo, pelo visto, hein? Ê, rapaz Da hora, hein, cara? Pô, curti Curti Legal mesmo É... e... né? Mostrou um pouco mais a história, né? Os outros tinham focado um pouco mais Só em mostrar os bichos e tal Esse aí mostrou já que a gente vai chegar Vai ser capturado Vai escapar do lugar Aí a mulher vai pegar a gente E é em família ali o bagulho, né? Porque o cara grandão lá do machado Do martelo Como é que eu falo machado sempre? É irmão da vampira, então... Bom, aí vai ser tenso Mas vamos ver Resident Evil tá aí Voltando e se reinventando, né, cara? Saindo os remakes Saindo também os jogos Da franquia principal aí, né? Que na verdade agora Nem sei se é a franquia principal Porque eles Dizem que é o 8 Mas eles chamam de outro nome Tá? É uma loucura Mas é o de primeira pessoa Os caras conseguiram se reinventar Do jeito muito da hora Depois da fracasso que foi o 6 E tá aí Que bom que tá vindo E vamos ver Pelo trailer aí Estou empolgado Vamos ver o que vai sair Mas é isso aí Se você gostou Deixa nos comentários o que você achou Não esquece de deixar também Aquele joinha maroto Pra ajudar a gente na divulgação Não esquece de seguir As nossas redes sociais E também não esquece De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todo o outro conteúdo Aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Ethan Winters Welcome